Fala pessoal, eu sou Henrique Master, estou no canal Godgames, agora eu vou mostrar para vocês como configurar o GTA V H U D, que é o estilo né, de menu Vou deixar o link do, não, não, vocês podem baixar no outro lugar, o GTA V H U D, no Google porque eu não vou deixar o link no primeiro comentário não, porque o que eu tenho aqui ele é diferente, ele foi modificado, mas enfim, é só pegar aqui ó, esses dois arquivos que vem na pasta do mod, e jogar na pasta do jogo, igual tá aqui no meu, GTA V H U D, e deve ter, qual que é o outro? Ah, é um V, é o IV H U D, só que eu modifiquei o meu, ele é mais compatível Resumindo, ele é diferente, aí é o Godgames Holy Play, tá o link aí na descrição, para vocês saber sobre esse projeto meu eu vou colocar ele em modo janela, ah qual é, Naruto Tem que colocar uma roupa no C, né Cid aí. Ah, Cid. Ele já tá no estilo. Sai que eu só sei. Esse pause também é dele. Esse... Vai controle. Ah, não acredito. Meu controle desconfigurou. Ai, ai. Aí, ó. Oh, raiva. Não sabia que dava pra fazer isso. Ó. Aqui. As lojas também, elas mudam um pouco. Quero ver se eu vi... Depende da loja, né. Tem um banner no menu, em cima do menu. Tipo, quer ver? Tipo isso daqui, ó. Mas o que eu tenho aqui, ele é diferente. Diferente assim. Eu modifiquei algumas coisas. Então, pra mim... Pra mim colocar ali o link dele. Esse vídeo tem que ter pelo menos 5 mil likes. Ah, tá vendo? Essa imagem de car shop aí em cima. E o GTA 5. HUB que adiciona. Isso aqui faz parte do meu ódio, ó. Ah, Ninja. Que vontade de chorar. O controle desconfigurou. Minha tristeza ter que configurar de novo. Nossa, lá nem dá pra virar a câmera no controle. Agora, tegen um na vez atrás, ela списou o menu. Palas é, alam-se. Alâm-se. Ser que o soleil Growing→. Olha! Car lá e dois te encontrar ali. Enfim, ele funciona e ele é bom, ele reduz alguns bugs, tá aí uma informação bastante interessante, esse mod ele corrige alguns bugs em mods mais antigos, não sei qual que é a magia não, mas ele faz alguns mods funcionar melhor. Aí, se vocês quiserem a versão que eu tenho aqui no meu jogo, que é diferente, começando pela barra de vida, que é amarelo com cinza, não é? É vermelho, padrão, é vermelho com vermelho. O minimapa também não é esse não, o minimapa é diferente, mas eu gosto desse que tá aí. E é isso, se inscreve no canal, veja o link na descrição, ajuda o canal sendo membro e valeu, falou, é nóis.